Música Não quero nem falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você, meu irmão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você De um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar, eu queria estar Ao seu lado, só pra te falar Como é ruim que a gente amassem ser amado E um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar, eu queria estar Ao seu lado, só pra te falar Como é ruim a gente amassem ser amado Vamos se apaixonar Recordando mais todas as antigas Olha lá Não quero mais Saber de você Gente, vou falar pra vocês o seguinte Aqui no programa Nossa Arte A gente faz pegadinha com as pessoas também E as meninas estavam cantando E falaram assim Só canta um pedacinho pra começar esse bloco Do Nossa Arte Só que eu fui me envolvendo tanto com a música A gente vai matando saudade Vai lembrando de tantas festas Que a gente já foi Com masturso com leite Com magníficos Enfim E aí eu falei Vou deixar mais E os meninos olhando pra mim Que era pra eu falar Vamos começar Volta E quem disse que eu queria deixar As meninas pararem de cantar Não pode O Forró das Antigas tem isso, né? Tem Não pode parar não E você tá num show A galera quer o Forró das Antigas Tem que esticar mais um pouquinho o repertório Porque é muito massa É muito bom E cada um que tá ali embaixo Deve sentir a mesma emoção Que a gente sentiu todo mundo aqui agora Sim Ouvindo a música E falando assim Poxa vida Eu quero ouvir mais É Toca mais Toca mais uma Aí a gente Então vou fazer como se eu estivesse lá E vocês estivessem cantando E aí A gente pede música lá de baixo E vocês cantam lá em cima Eu vou deixar a critério de vocês Vocês vão cantar mais uma das antigas Agora vamos colocar a banda no ar frio? Bora Simbora? Vamos Fazer igual a Faustão Quem sabe faz ao vivo? Isso Então simbora Vamos cantar mais uma das antigas aí Pro pessoal de casa que está acompanhando Curtindo o programa Nossa Arte Bora Vamos lá meninos Esses meninos são demais Não quero mais saber de você Por favor Não me procure mais Já não sei esperar por você Sempre vou me arrepender Mas não vou me arrepender Não quero nem falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Momentar e esquecer de você Até a minha vida Se um dia você me esconder O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar É ruim a gente amar Sem ser amado Isso é desejo trazendo a raiz Corroção das antigas Tudo começou assim Não quero mais saber de você Por favor Não me procure mais Já não sei esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não sei Não quero nem falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Vou tentar e esquecer de você Que um dia você me esconder Que um dia você descobriu E um dia você descobriu Que é o amor Se sorrir Se chorar Eu queria estar Ao teu lado, só pra te falar É ruim que a gente anda sem ser amado De onde é você descobrir que é o amor E somente se chorar, eu queria estar Ao teu lado, só pra te falar É ruim a gente anda sem ser amado Como é ruim que a gente anda sem ser amado? Machuca demais! Toque demais, menino! Eita, que ninguém tá passando por isso, não! Deseja, amor! Estão cantando aqui, eu tô querendo cantar o tempo inteiro, né? Pra quem tá em casa assistindo, eu tô aqui só num rebelejo, ó. Fingiram que eu tô cantando também pra que as pessoas pensem Nossa, a voz da Valkyrie é linda, mas não é das meninas Acontece, acontece Meninas As mulheres falam mais com vocês nas redes sociais ou os homens? Acho que é meio amém Acho que é meio amém Pra falar sobre a música Sobre o show que vocês fizeram Quem dá mais o retorno pra vocês? Eu acho que é comigo as mulheres Muitas amigas Muitas amigas Chegam e comentam comigo Sobre o show Sobre colocar mais uma música Sempre acho que a mulher na minha parte é mulher As meninas correm mais lá no meu PV Então você, Adriana? No meu caso, eu acho que é um pouquinho diferente Justamente por eu andar muito com meu irmão, né? Que é músico Então acabo me relacionando mais com homens Então esse retorno acaba sendo mais deles E eles ajudam bastante, né? Com certeza Você cantou assim? Você cantou assado? Você foi legal? Você teve boa presença de palco? Sempre é um aprendizado Sempre eles estão ajudando de alguma forma Que bacana Gente, tem uma música que é sucesso Está em todas as rádios que é Solteiro Não Trai É Vamos cantar pra galera? Quem disse Solteiro Trai? Então, tá vendo? Os homens adoram essa música, né? Ô Vamos embora Então, vamos lá Banda Desejo no programa Nossa Arte com Solteiro Não Trai Não mesmo Muito bem Ó Ninguém Ó Ó Ó Ó Ó Ó Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Hora de dizer que se trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Mas você pode trair, rapaz Então te escute Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o que você escolheu Para de dizer que se trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Hora de dizer que se trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Hora de dizer que se trair Meu coração não te pertence mais Esquece que solteiro não trai Solteiro não trai Para te dizer que eu te trai Meu coração não te pertenece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Esquece que solteiro não trai Todos os anos solteiro nunca vai trair E a gente quer continuar aqui na música, né gente? Muito legal dançar, cantar, sentir esse clima gostoso Aqui com a banda Desejo É legal que aqui em Sergipe o forró é de janeiro a janeiro Agora com essa mistura de forró com sertanejo Então, o ano inteiro propício para shows Com certeza Passou agora o carnaval E agora vem São João, São Pedro, Santo Antônio E os projetos de vocês para essa época, para esse período Estão fechando agenda Sim, estamos fechando agendas aí Nos interiores aqui de Sergipe E a gente espera fazer o forrózão aí Levar o forró, levar nosso trabalho aí para a galera Já aconteceu de em outros projetos cantar com alguma banda Em interior do estado aqui, que de repente ficou na sua memória Não, ainda não Não, ainda não Vem agora, sim, agora vem Que vem aí São João aí Para a gente voltar para lá, arrebentar Mostra para que veio Teve, na verdade Justamente, novamente com o meu irmão Eu sempre fazia parte de forró das antigas, né? Nos São João Então acaba que essa época para mim é a melhor É a que eu mais me divirto Gosto de trabalhar, né? De cantar nessa época A melhor época do ano Então, para mim Sempre é bom Para a Bianca, já que não foi fazendo o show que vai esse ano com fé em Deus Para você foi curtir algum forró nas cidades do interior Que de repente que marcou sua vida? Sim Ah, nossa Sim Sim, amo o show de Gil Mendes Como eu falei no início que eu sou fã de Gil Mendes Então eu amo o show de Gil Mendes Solange Almeida Onde elas vão fazer show no interior, você vai junto Com certeza Sempre estou acompanhando E interior que você passou Que você foi curtir a Gil Mendes A sol, de repente, outras bandas Tem algum que você já colocou assim na sua cabeça Um dia eu vou cantar aqui Hum Tenho vontade de cantar nessa cidade Nossa, tem Aqui em Sergipe, graças a Deus Tem muita cidade forrozeira, né? Que na época do forró Tem muita festa boa Então areia branca Estadoranga Capela Estância Todas essas cidades aí Eu quero passar por todas elas Chamou, estou dentro Já estou lá Para você, Adriana Igualmente Essas são festas de tradições do nosso estado Então Sempre o nosso estado em primeiro lugar Então Feira dos Caminhoneiros, né? Itabaiana Itabaiana, é Tem um pé no chão também de areia branca Eu que sou de lagarto também Tenho o festival da mandioca Então Esses são os melhores Olha só Você é de lagarto Eu sou de lagarto E você, Bianca? Sou daqui mesmo De Aracaju Muito bem As meninas aí Mandando ver com a banda Desejo A banda que promete bastante Que em 2019 Os meninos estão doidos Para Socarem muito Não dá muito trabalho Trabalhar, né? Dá muito trabalho Aqui ninguém dá trabalho Não, gente Imagina Mas fazer shows Os meninos querem fazer muitos Isso é ótimo Vamos sim O Sanfoneiro está preparadíssimo Para fazer vários shows também? Estou Viu a carinha dele Sensual Sexo Pipoca Preparado para dar as risadas nos shows? Sempre Com certeza Tem que trabalhar sorrisos Sempre é bom Se você atrai Todos os outros Para a gente Exato Eu sempre digo que o sorriso Atrai vários sorrisos É assim que tem que ser Não é verdade? Atrai sorrisos de todos eles aí Muito bem Júnior Preparado para vários shows? Gente Quem manda É isso aí Está por cima Na hora É o Bigodon É o Bigodon É um sucesso É o Bigodon É um sucesso É Mas vai se aposentar já o Bigodon Ah Eu já dou uma vez Que vocês vão ver o Bigodon Ele não aguentou Está aguentando não Está pressionando demais Está chamando muita atenção Gente O mais quietinho da banda está aqui Acabou ficando atrás de mim O Daniel Né? O Daniel Estou certo ou errada? Ele fala demais Não, o Daniel está tão quietinho aqui Não fala nada, gente Não fala nada Eu vou batizá-lo como quietinho da banda É isso Gente, está acabando o nosso tempo As meninas aí Esperam por vocês também Nas redes sociais Procurem lá para saber Onde eu desejo Vai fazer shows Aqui no nosso estado São muitos shows Com fé em Deus Agora no mês de 2019 Daqui para frente Só sucesso Só sucesso Com fé em Deus A gente agradece, né? Nossa, a gente que agradece Pela oportunidade de estar aqui Mostrando o nosso trabalho Exato Que bacana Então vamos finalizar A nossa arte de hoje Com respeito ao nosso fim Pode ser? Bora Com certeza Pode ser Então simbora Para você que está acompanhando O nosso programa Até o nosso próximo encontro Um beijo para vocês Obrigada por ficarem com a gente Até agora E desejo Beijo para vocês Arrasem, meninas Fazer um sucesso que a gente toca De Gustavo Lima Assim para desejo Vai baixar a boca Por favor, não beija outra bunda na minha frente não Espeita o luto do meu coração E ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sol para você Beijando o outro na outra É melhor nem pensar É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim O tempo Algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Agradecer ao patrocinador E nesse programa maravilhoso Muita gente tá me falando Um desejo É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim O tempo Algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim A intervém Respeita o nosso fim A intervém Vem aparecer Respeita o nosso fim 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 Tchau, tchau.